E aí galera, gamers do Bem Beleza, aqui quem fala é o Norberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês os jogos do mês de julho galera, aí o mês de julho tá bem paradinho, tá? Mesmo só pra galera curtir as férias, não gastar tanta grana e se preparar pro mês de agosto, setembro e outubro que vai tá uma loucura, né? Mas aí, os jogos de lançamento do mês de julho, os principais pelo menos, são esse aqui ó, o primeiro vai ser o Shining Resonance Reframe pra PS4, Xbox One, Switch e PC no dia 10 de julho, é um jogo que eu não conheço, mas tá aí na lista do lançamento do mês de julho, tá? No dia 17 de julho, teremos o Sonic Mania Plus pra PS4, Xbox One, Switch e PC, tá? Teremos também o Mega Man X Legacy Collection 1 e 2 pra PS4, Xbox One, Switch e PC no dia 24 de julho e para terminar o mês, teremos o Titan Quest pra Nintendo Switch no dia 31 de julho. Esses são os jogos principais, né? Claro que tem muitos outros lançamentos, a lista completa tá aqui na descrição. Como eu disse, o mês de junho foi um pouco parado, mas o mês de julho foi mais ainda, né? Eu acho que é mais pra galera realmente só relaxar ali, curtir os jogos que já lançaram, pegar um joguinho mais barato o outro, ficar bem de boa porque o mês de agosto, cara, mês de agosto vai começar a loucura, o de setembro nem se fala, o de outubro ainda mais, né? Então, curte as férias aí com esses jogos no mês de julho e se prepara porque depois dele vai vir muito lançamento. Prepara o bolso, mano. É isso. Comenta aqui embaixo quais jogos que vocês vão pegar esse mês. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um abraço e fui.